O chat de PT não vai roubar o seu emprego, mas pra você manter o que você tem hoje ou talvez conquistar o seu primeiro emprego, você precisa, talvez, dar um espacinho pra ele. Como assim, cara? Calma que eu vou te explicar tudo isso e ainda vou te dar umas dicas de como usar o chat de PT ou outras IAs no seu dia a dia como desenvolvedor ou desenvolvedora. Se você é programador ou programadora, tá pensando em ser, provavelmente você já ouviu isso esse ano de que talvez o chat de PT vai roubar o seu emprego, não é mesmo? Será que é o fim da nossa profissão? Será que algo que nós programadores criamos vai mesmo roubar a nossa profissão? E agora, o que é que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é que isso tá longe de acontecer, eu vou te mostrar nesse vídeo o motivo de que isso tá longe de acontecer. Mas além desse medo que fica circulando por aí, tem muitas coisas legais de inteligências artificiais que você precisa conhecer e eu quero te mostrar também. Pra começar, o chat de PT não é a primeira inteligência artificial que já tá inserida no mercado, tá? Então, por que será que um hype tão gigante está em cima do chat de PT? Porque sério, já faz alguns meses que só falam disso, parece que não existe outra coisa nesse universo. Bom, se for resumir bem, o chat de PT, a grande diferença dele pra outras é uma interface amigável, é a maneira que ele se apresenta pra um usuário comum. É uma dinâmica de perguntas e respostas muito semelhante ao que você faria com um colega numa vida real. Mas uma pessoa real é muito mais do que algumas centenas de gigabytes de texto, né? Mas isso facilita demais porque praticamente você não precisa entender muito de tecnologia pra usar o chat de PT. Aí já viu, né? Tá todo mundo usando, é o seu professor, é o arquiteto, são os colegas, os familiares. Por que será que o seu chefe não ia pedir pra você usar também no seu trabalho, né? E o chat de PT conquistou essa galera mostrando que dá pra ser muito produtivo usando essa ferramenta. Porque ela vai te entregar respostas e resoluções de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. E pode ter certeza de que daqui a um tempo essa ferramenta vai ser uma das grandes amigas, grandes parceiras de toda empresa de tecnologia, de todo profissional de tecnologia e de outras áreas também, e ai de quem achar que não vai acontecer dessa forma ou não tá se preparando pra usar o chat de PT no trabalho. A parte boa disso tudo é que o chat de PT pode ser o seu grande aliado, gente. O grande lance é que ele vai te ajudar a encontrar soluções, a encontrar bugs, por que não, né? A te explicar código, a te dar noções de muita coisa. Então ele tem que ser sua aliada, essa ferramenta e outras inteligências devem ser suas parceiras no dia a dia. Vamos falar um pouquinho mais dessas vantagens de usar essas ferramentas, beleza? Vamos lá, a primeira grande vantagem, que eu já falei, é a ideia dela ser muito simples de interface pra usar e pra você fazer suas pesquisas. Bom, ela vai te trazer alguns conteúdos ali que talvez não sejam muito ideais, mas o grande lance é que ela filtra muita coisa do que você ir no Google. Então imagina, você poderia estar no Google fazendo suas pesquisas e encontrando, garimpando muito conteúdo ou deixar que a inteligência artificial faça isso pra você de uma maneira muito mais rápida. Só que também você precisa analisar os dados, né, ou as informações que estão vindo ali pra ver se elas são verdadeiras. Eu já ouvi falar muitas vezes que vem informações que não são verdadeiras, eu mesmo já experimentei informações completamente erradas e sabendo que o ChatPT, com algumas evoluções, está usando a internet. Mas na sua evolução, ou na sua ideia principal, ela não usa a internet, ela usa uma base de dados que parou de crescer ali em 2021, mais ou menos. Então, a partir daquela data, daqueles dados, ele faz ali uma estratégia pra te apresentar algumas respostas. Então é importante você entender isso. Então uma interface amigável que vai garimpar muita coisa pra você, você só precisa, claro, pensar um pouquinho sobre aquelas coisas que você está recebendo, ver se fazem sentido. Vamos colocar aqui na tela, ó. Me explique o que é JavaScript. Olha que bacana a resposta que ele deixou ali, mas agora eu vou pedir pra ele simplificar um pouco. Me explique como se eu fosse uma criança da quinta série. Veja que a resposta foi um pouco diferente, mas aí, se eu não tiver algumas informações necessárias, eu não sei se essa resposta vai estar muito coerente ou não com a realidade. Olha aí, mais uma vantagem do ChatPT, ele fala com você em português também. Então tem muito conteúdo pessoal bom em inglês que o ChatPT já pegou e ele traduz, vamos colocar assim, de uma maneira onde você consegue entender, porque é a sua linguagem mãe. Ou seja, até pra quem quiser aprender uma nova língua, que é o inglês, também pode usar ele pra poder fazer umas traduções pra você, você pode colocar um texto ali e pedir pra ele traduzir, ou até fazer síntese de textos em inglês. Isso é bem legal também, a síntese em português, né? Bom, só esses dois pontos já daria pra você usar essa ferramenta pra muita coisa na sua vida. Então eu vou te dar alguns outros exemplos que você pode abrir o ChatPT e tentar aí. Você pode então entender termos da tecnologia, coloque termos que você não entende ainda, que você tá aprendendo e, sabe, ninguém conseguiu te explicar, coloque o termo ali, peça pra ele explicar, depois peça pra ele explicar de forma lúdica ou de uma maneira mais amigável. Sei lá, quando você vai trabalhando com essas ideias do que você pede pra ele, ele vai mudando o comportamento de resposta e isso é um grande poder do ChatPT. Agora, dentro disso, olha um ponto onde o ChatPT não pode roubar a sua experiência, a sua análise, o seu emprego. Bom, você vai ter que analisar se a resposta é verdadeira ou não, se ela faz sentido ou não. Então você não pode aceitar aquela resposta como uma verdade absoluta, você vai precisar juntar com o seu conhecimento e sua análise crítica. Ou seja, você tem que ter um pensamento crítico aí afiado pra usar o ChatPT pra que você não use ele como uma maneira autoritária, o que ele falou é verdade, né? Porque ele vai falar algumas coisas que são meio zoadas. Outra coisa, as regras de negócio da sua empresa, como a sua empresa funciona, o que você precisa entregar, nem sempre ele vai entender tudo isso a fundo como você entende. Ou seja, é uma ferramenta, não é um martelo que sozinho vai pegar um prego na parede. Você vai pegar esse martelo e você vai pegar um prego na parede. Agora, qual parede, qual é o prego que você quer usar, pra que você... Você tá entendendo que depende muito do contexto onde você tá inserido e de muitas outras informações que apenas um ser humano consegue colocar ali pra fora. Agora, na ideia de código, vamos ver o que o ChatPT pode fazer. Eu vou pedir aqui na tela pra ele fazer o seguinte pra mim. Se você é especialista em front-end, cria um botão em HTML e CSS da cor azul, centralizado na tela e quando eu clicar nele, abra uma janela estilo pop-up modal com o texto OK e um botão dentro para fechar a janela, um botão dentro para fechar a janela não, um OK com o texto OK e um botão para fechar a janela. Beleza, vou mandar esse texto pro ChatPT. Ó, claro aqui está um exemplo de código, HTML e CSS com botão, tal, tal, então ele vai começar a escrever aqui, OK? Um HTML, OK? Vou até fazer a cópia aqui, daqui a pouco eu colo ele. Aqui tá o CSS, ele vai escrevendo. Bacana, o CSS tá aqui, vou copiar ele. E o JavaScript tá aqui. Achei meio estranho e feio, mas tudo bem, é assim mesmo. E aqui ele fala pra você se certificar de ter os três arquivos e tudo mais. Vamos abrir aqui o fronteditor.dev barra botão, botão modal GPT, OK? Então vamos colar aqui o CSS, o, desculpa, o JavaScript, né? O CSS, o JavaScript, o CSS e o HTML. E vamos ver o que ele fez aqui. Então tem um botão centralizado na tela, tem muita gente que tem essa dificuldade, ó. O ChatPT já resolveria. Tem um botão aqui de fechar, vamos ver, funcionou. E ó, esse aqui, esse xzinho tá legal. Esse fechar, ele fez exatamente o que eu queria, mas poderia ser um OK aqui também, né? E aqui poderia ser outro texto. Mas veja, ele fez exatamente o que eu pedi, né? Outro texto. E aqui entra o lado humano nosso, pessoal. Aqui eu vou colocar o que eu quero ver. Não sei se abrir o pop-up é o que eu queria. Aqui qual que é a informação que eu queria. Será que era um OK que eu queria? Será que era só o fechar? Se for só o fechar, eu posso tirar esse botão daqui. Então você vai percebendo que eu vou colocando aqui. Ó, e aqui já não funcionou. Interessantíssimo, ó. O x já não funcionou. Então eu já tenho que ver por que que o x aqui dentro, ó. Esse close não funcionou. Então eu venho aqui no JavaScript. Ele tem aqui o close, mas ele tá pegando de uma maneira bem estranha. Né? Ele tá pegando o primeiro. Enfim. Você vai percebendo que a gente vai ajustando o código. Eu tenho que ser criterioso em relação ao ajuste desse código. Pra ver o que faz sentido ou não. Olha só, eu quero ver com vocês se o chat de PT vai pegar essa pegadinha aqui, ó. O que que vai aparecer se eu colocar console.log 9999999 no JavaScript? No JavaScript vai acontecer o seguinte, pessoal. Vai aparecer um número pra cima. Mil. Aonde que eu vi isso aqui? Eu vi nesse post da Thaís aqui no LinkedIn. E vou deixar o link aqui também nas inscrições pra você ver. Mas é bem legal que ela explica exatamente o motivo de ser assim. Vamos ver agora se o chat de PT vai fazer isso, tá? O que vai aparecer de resultado se eu colocar no JavaScript esse código. E aí aqui eu só vou colar o código, tá pessoal? E vamos ver. O que que o chat de PT entende disso? Se você executar o código, será exibido mil. Isso ocorre porque o número 9999 excede o limite de precisão para números inteiros seguros em JavaScript, que é de mais ou menos, aí ele coloca ali o valor. Quando o número ultrapassa, ocorre uma perda de precisão. Olha que legal. Então o chat de PT entendeu uma situação, mostrou pra mim o resultado aqui. Vamos lá, se eu não tivesse essa informação e estou começando a programar agora, eu imaginaria que ele ia mostrar o próprio número que eu coloquei ali no console.log, né? Mas ele mostrou outro número e o próprio chat de PT me explicou. Supondo que eu não tivesse encontrado o post da colega, pra eu ter essa explicação prévia. Se isso acontecesse comigo, eu poderia pegar esse pedaço de código, colocar no chat de PT e ele ia me explicar. Ou não, né? Porque esse daqui ele sabe, mas será que ele sabe todas as pegadinhas? Mas essa daqui, no caso, foi bem legal. Ah, claro, eu gostei mais da explicação da Thaís. Thaís, valeu. Boas explicações aqui. Mas aqui também é o suficiente pra gente poder entender o porquê desse comportamento na linguagem. Bom, então você viu aí que o chat de PT é uma inteligência artificial e isso é muito importante você entender desde sempre que você estiver interagindo com ele. Não se perca. Porque você já percebeu que algumas coisas devem ser muito bem esclarecidas ali. Então a primeira grande dica é, quando você for escrever os seus textos ali, de pedido de ajuda pro chat de PT, seja bem descritivo, seja bem lógico. Coloque detalhes que você quer e especialmente detalhes que você não quer. E dessa forma você vai fazendo ele entender melhor o contexto e as coisas que fazem sentido pra você ou não. Essa é outra coisa muito legal que o chat de PT fez de diferente aí de inteligência artificial. Ele vai entendendo muito o seu contexto, ele vai entendendo muito os filtros, né? A gente chama essas perguntas que você coloca ali, pessoal, de prompts. Então ele vai entendendo cada vez mais os seus prompts, as coisas que você tá colocando de que você quer ou que você não quer. E através disso, dessa conversa no chat, ele vai melhorando as respostas. Então, veja... Ele vai mudando também as respostas. Às vezes você vai pedir a mesma coisa em outro momento e ele vai fazer uma resposta diferente. Mas é interessante você entender que o lance está na sua pergunta, no que você pode, no que você permite que ele faça, o que você não permite que ele faça. E isso vai fazendo ele entender melhor o contexto. E aqui eu repito, é importante que você deixe em alerta o seu senso crítico, o seu questionamento, os seus conhecimentos, pra que você entenda o que ele está te respondendo se faz sentido ou não. Eu sei que eu já repeti isso, mas isso é o grande diferencial entre um ser humano dominar uma ferramenta ou uma ferramenta dominar o ser humano, seja até através do medo, né? Que tem essa ferramenta do chat de PT que tá dominando uma galera e através do medo eu espero que não seja você. Então cuidado com as pegadinhas ou peculiaridades de cada linguagem, porque o que parece óbvio, às vezes não é o certo. Mais uma dica dentro dessa ideia de código é que você pode pedir pra ele explicar o que cada código está fazendo e você pode até questionar ele se realmente aquela resposta faz sentido ou não, trazendo seus conhecimentos, né? Então, você vai receber uma resposta dele e você pode pedir pra ele ser mais explicativo. Explique melhor determinado detalhe que eu não entendi. E aí se ele explicar de uma forma que você não entendeu, pergunte de novo, pergunte de outra maneira, fala pra ele explicar de outra maneira. Tem gente até que fala pra ele poder escrever um poema ou ser lúdico e explicar em forma de história e tudo isso é possível com ele. Agora, pensando em mergulhar no mundo das inteligências artificiais, você que tá começando agora, desenvolvedor, desenvolvedora, quer conhecer mais duas ferramentas que fazem sentido pra você, se liga nessas duas que eu vou mostrar que elas vão poder te ajudar demais na sua carreira. Então a primeira ferramenta que eu te apresento é a GitHub Copilot, que você já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, em que mundo de programação você tá vivendo. Enfim, mas se você tá super no começo da sua carreira, eu não recomendo muito você usar o GitHub Copilot, porque ele pode mais te atrapalhar do que te ajudar, né? Ele vai te deixar numa zona de conforto, talvez você não consegue ser crítico ou crítica em relação ao código que você tá vendo ali. Mas como que funciona o GitHub por trás das coisas, o Copilot, né? O Copilot é como se fosse um copiloto, ele te ajuda como um parceiro de programação, ele vai entendendo o contexto do seu código, ele te ajuda ali montando um pedaço, uma estrutura de código pra você, ou sugerindo, né? Uma montagem de estrutura de código pra você, você pode pedir pra ele fazer isso, e isso é bem legal. Foi criado ali pelo pessoal do GitHub, eu acho que a base de dados que eles usam pra te apresentar esses códigos é do próprio GitHub, e uma curiosidade, ele foi criado juntamente com a OpenAI, que é a ferramenta ou, sei lá, a empresa que criou o ChatGPT. Olha que legal, então, apesar de vir antes do ChatGPT, já é com a mesma empresa que criou o ChatGPT. A próxima é o Tab9. O Tab9 aí sim eu recomendo pra qualquer fase, porque o grande lance do Tab9 é ele ser um corretor, como se fosse o corretor do seu celular, ou um autocomplete do seu celular. Então você vai escrever um pouquinho de código ali, ele vai tentar completar o restante da linha. Enquanto o GitHub Copilot vai fazer um bloco inteiro de código, baseado em contextos que tá ali na inteligência artificial dele, o Tab9 ele vai basear naquela linha ali e imaginar também o que é que faz sentido pra você que você tá querendo escrever naquela linha. Então se faltar, sei lá, um ponto e vírgula ou alguma coisa assim, ele vai tentar te dar a melhor sugestão de linha possível pra você escrever ali. E o grande lance do Tab9 é que ele vai funcionar em diversas linguagens de programação, Python, PHP, Go, e, claro, o JavaScript, né, uma das mais populares do mercado, o Tab9 funciona também. Ambas você instala no seu VS Code, no seu editor de código, e você pode usar. Eu recomendo você usar uma ou outra, as duas ao mesmo tempo eu já tentei, ficou uma bagunça, mas enquanto as duas são pagas, né, as duas são ferramentas que você vai precisar pagar, vai depender muito do momento da sua jornada, vai valer a pena, vai te dar muita produtividade, e vai muito do gosto do freguês, o que é que faz mais sentido dessas ferramentas aí, em que momento que você tá, beleza? E eu posso até fazer um vídeo testando uma dessas IAs aí na prática, ou mais IAs, outras inteligências artificiais, comenta aqui se você quer ver um vídeo desse estilo. E com tudo que eu te mostrei aqui hoje, eu espero muito que você não seja uma pessoa que tenha medo de usar ferramentas pra você crescer, elas vêm pra você crescer, elas vêm pra te ajudar, pra ser um suporte na sua carreira. Elas também não podem te atrapalhar, então você tem que saber que momento que vai usar, que momento que vai fazer sentido, e usar com critério, entender que algumas coisas vão funcionar, e outras não vão funcionar pra você. Tá tudo bem. Então nesse vídeo, você pode ter tido uma boa oportunidade de entrar no mundo das inteligências artificiais, e entender como essas ferramentas vão trabalhar com você e pra você. Então, usa com responsabilidade, usa no seu trabalho, se destaque cada vez mais na sua carreira, aprenda com essas ferramentas, e eu te vejo no próximo vídeo. Abração do Maicão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.